Fim de mais um evento Fight Night, infelizmente Gilbert Durinho foi derrotado por Sean Brady na luta principal da noite Só que no geral o card foi positivo para os brasileiros E com certeza foi um evento de saltar os olhos Vamos ver o que rolou ontem no UFC Apex Vamos começar falando da primeira luta da noite, a repescagem do Tuff Pois é, nem eu lembrava que tinha isso, mas existe sim uma repescagem no Tuff Que é basicamente para aqueles lutadores que foram eliminados durante a temporada Terem mais uma chance de poder competir no UFC Nesse caso, Nathan Fletcher finalizou Zygmantas Ramacas e garantiu seu contrato com o Ultimate Falando nisso, o ex-Tuff André Petroski venceu Dylan Budka na pontuação dos juízes E aí tivemos a primeira polêmica da noite, envolvendo a atleta brasileira Jaqueline Amorim Que finalizou a Vanessa Demopoulos no primeiro round Só que durante a finalização é possível ver a Jaqueline colocando os dedos dentro da luva da Vanessa Demopoulos Durante a ação, a Demopoulos tentou reclamar com o árbitro, gritou avisando que ela estava colocando o dedo por dentro da luva Só que o árbitro não prestou atenção e com isso permitiu que a finalização fosse aplicada Não sei se isso pode dar em alguma coisa, não sei se a Vanessa pode apelar para anular o resultado Só que por hora, a brasileira Jaqueline Amorim sai com a vitória por finalização Seguindo a sequência positiva do Brasil, o mordido André Mascote Lima venceu por decisão unânime Assim como o Gabriel Santos e sua chuva de chips Isaac Dungarian finalizou o Brandon Marotti E vamos então para o momento mais emblemático da noite Chris Padilha encaixou uma cotovelada bem no olho do Zhu Hong O golpe resultou em múltiplas lesões na região do osso orbital E obviamente a luta precisou ser interrompida pelos médicos Decretando vitória de Chris Padilha por nocaute técnico Zhu Hong imediatamente foi levado ao hospital, onde foi tratado e conseguiram identificar as fraturas E aparentemente já está sendo tratado, esperamos o retorno dele em breve E com apenas 4 dias de antecedência e sendo o terceiro lutador a ser substituto nessa luta Cody Durden finalizou o Matt Schnell e levou para casa o primeiro bônus de performance da noite Essa foi a terceira derrota seguida do Matt Schnell Uma má fase que se estende até 2022 E com isso, depois da derrota, ele anunciou a sua aposentadoria Steve Garcia conseguiu o segundo bônus de performance da noite Nocauteando Kyle Nelson no Ground and Pounds E aí, na melhor luta da noite, a brasileira Natália Silva Teve a melhor atuação da sua carreira Dominando a ex-campeã e compatriota Jessica Batistaca Andrade Alcançando sua sexta vitória consecutiva na categoria Na entrevista pós-luta, bem emocionante A Natália Silva dedicou essa vitória para sua falecida irmã E fez um apelo para todos aqueles que sofrem com problemas de drogas Evitarem ao máximo entrar nesse mundo, nesse inferno A brasileira também mandou um recado para o Dana White Dizendo que está entrando na trilha em busca do Cinturão dos Moscas E agora, na luta principal, Sean Brady simplesmente anulou Um dos melhores jiu-jiteiros do plantel do UFC Pela primeira vez, vimos Gilbert Durinho sendo dominado na própria especialidade Na luta agarrada Levando um 50-45 do americano Que venceu por decisão unânime dos juízes E eu vou ser bem sincero aqui Eu nunca dei o devido crédito ao Sean Brady Eu sempre achei que ele fosse um lutador de meio de tabela Sempre achei que ele ficaria ali no meio, serviria de porteiro para o top 5 da categoria Mas acho que chegou a hora de respeitar o cara O que é que ele fez com o Gilbert Durinho agora não é para qualquer um Não é todo mundo que domina um tetracampeão mundial de jiu-jitsu na própria especialidade E por mais que, geralmente, nesse confronto entre wrestling e jiu-jitsu A gente acabe vendo o jiu-jiteiro sofrendo com a pressão, com a força do wrestler O Gilbert Durinho não é a mesma coisa Ele sempre foi conhecido por ser um cara muito forte, com a pressão muito boa É só ver o que é que ele fez com o Taron Woodley Mas é isso, grande vitória do Sean Brady Provavelmente a maior vitória da sua carreira até agora E depois da luta ele pediu dois nomes Dentro do octógono ainda, ele pediu o Ian Gary E depois, na entrevista, na coletiva de imprensa pós-luta Ele pediu o Kobe Colton Bom, vamos tirar da equação aquelas lutas que com certeza não vão acontecer Nesse caso, ele só pediu o Ian Gary E eu acho que está se formando meio que um triângulo amoroso nessa categoria Envolvendo o Leon Edwards, Ian Gary e Sean Brady Eu acho que desses três, dois vão acabar se enfrentando Uma luta vai sair desse triângulo Eu queria ver Leon Edwards contra Ian Gary Eu acho que é a melhor luta que dá pra tirar daí Mas também acho provável que aconteça Ian Gary contra Sean Brady Quanto ao Durinho, infelizmente, eu acho que ele está caminhando pro fim da linha São três derrotas seguidas, 38 anos de idade Possivelmente agora ele vai caminhar pras últimas lutas da sua carreira E a chance pelo cinturão, a segunda chance pelo cinturão Dificilmente vai acontecer E é isso pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Já ativando o sininho das notificações Pra não perder o próximo conteúdo E é isso, muito obrigado por ter assistido E até a próxima E é isso, muito obrigado por ter assistido E é isso, muito obrigado por ter assistido